Olá, bom dia! Foi publicado no Diário Oficial o novo valor do chamado mínimo existencial, que passou para R$ 600. Essa quantia fica protegida por lei da cobrança de dívidas. O Senado pode votar hoje a nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Começa a valer hoje o marco legal das criptomoedas. O principal objetivo é combater fraudes e golpes. Morreu a segunda vítima do ataque a tiros numa escola do interior do Paraná. O atirador e um suspeito de ajudar no crime estão presos. Equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá correm contra o tempo para tentar encontrar o submarino que desapareceu durante uma expedição turística aos destroços do Titanic. O oxigênio só dura por mais dois dias. Em Goiás, um idoso de 82 anos foi encontrado depois de passar uma semana perdido na mata. Os bombeiros já tinham até encerrado as buscas, mas a família insistiu. Para não ser atacado por nenhum animal, seu José fazia fogueiras com um único objeto que tinha, esse isqueiro. E a gente explica também o que são essas luzes misteriosas que foram vistas ontem à noite em várias regiões do país. Hoje é terça-feira, 20 de junho, onde a Brasília está começando. Um caso de superação no Distrito Federal teve um desfecho inacreditável. Um idoso de 82 anos passou uma semana sozinho, perdido na mata. Os bombeiros já tinham até encerrado as buscas, não é isso, Heraldo Pereira? Bom dia para você, mas a família não desistiu. A persistência e o fato de os familiares não terem desistido contribuíram muito para o êxito. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O aposentado José Arteiro já passou a noite de segunda para esta terça-feira em casa com os familiares. Ele saiu para pescar, ficou sete dias desaparecido. Segundo protocolos das corporações, policiais e bombeiros do Distrito Federal e de Goiás, chegaram a encerrar as buscas. Os filhos do seu José não desistiram e ele foi localizado. Diz que para sobreviver se valeu de um isqueiro e da experiência de quem está acostumado com áreas de mata aos 82 anos. E que tem nas pescarias um dos prazeres da vida. Seu José está em casa com os filhos e netos. A família está completa e a gente vai fazer um grande banquete de ação de graça. Um agradecimento ao meu pai por estar vivo. Ele contou como se perdeu dos amigos durante a pescaria. Vou entrando e olho para aqui e olho para ali, achando muito bonito, né? Muito bonito que quando eu dei fé, chegou a noite. Oh meu Deus, a hora do aperreio essa. O idoso de 82 anos e dois amigos estavam em uma fazenda no município de Vila Propício, em Goiás, a 160 quilômetros de Brasília. Eles saíram juntos no domingo, dia 11. Os bombeiros de Goiás e do Distrito Federal trabalharam nas buscas durante cinco dias. Cumpriram todos os protocolos. E aí, encerraram os trabalhos no último sábado, sem sucesso. Mas a família do seu José não desistiu. No domingo, dois netos e o André, o filho mais novo, voltaram para a área de mata fechada. E eu agradeci a Deus por ter levantado sempre o meu irmão, o André, para ele insistir, insistir. E o André tinha certeza que ia encontrar ele. Para não ser atacado por nenhum animal, seu José fazia fogueiras com o único objeto que tinha, esse isqueiro. E para sobreviver durante os sete dias, o idoso precisou beber a própria urina. Comer cupim, comer cupim, é outro bocadinho ruim, mas sem dúvida, sem dúvida ajuda alguma coisa. Depois de tanto sofrimento, na hora do resgate, alívio e emoção. Meu pai, se vivo, salvo, com os bombeiros aqui do Goiás, meu sobrinho que ajudou no resgate. Eles estão fazendo uma amarração agora aqui na marca, para a gente poder transportar ele para a viatura. Estou desse jeito aqui, mas logo, logo está. 82 anos, daqui a um ano está tudo normalzinho, se eu quiser. Seu José Arteiro tem 10 filhos e 15 netos. Nascido no Ceará, veio para Brasília para ajudar na construção da cidade. É um dos chamados pioneiros na capital da República, Ana Paula. Que história, né, Heraldo? Bom, agora a gente traz uma notícia triste. Morreu, nessa madrugada, a segunda vítima do ataque numa escola no interior do Paraná. Luan Augusto, de 16 anos, tinha sido baleado na cabeça. A namorada dele, também atingida, morreu ontem. A Mônica Daur tem as informações mais recentes desse caso. Mônica. Oi, Ana Paula, bom dia a você, bom dia para todos. O Luan Augusto da Silva, de 16 anos, morreu às 3h15 da madrugada, segundo o Hospital Universitário de Londrina, onde ele estava internado em estado gravíssimo, desde ontem. O Luan era namorado de Caroline, que morreu ontem. Os dois estavam no Colégio Estadual Helena Colodi, em Cambé, no interior, aqui do Paraná, no momento em que um ex-aluno de 21 anos fez os disparos. A família de Luan informou que autorizou a doação de órgãos. O corpo de Caroline está sendo velado em Cambé. O governo do estado decretou luto oficial por três dias, por causa desse crime, que, claro, chocou o Paraná. A gente vai acompanhar mais detalhes na reportagem. Caroline Verri Alves, de 17 anos, estava no pátio do colégio, quando foi atingida por um tiro na cabeça. Ela morreu na hora. A Carol, ela vai fazer muita falta na nossa vida, na vida dos amigos, do grupo de jovens dela. É uma lacuna muito grande. A gente ainda não vai ser uma vida antes, outra depois, agora, né, sem ela. E realmente vai fazer muita falta mesmo. O namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, também foi atingido na cabeça. O ataque ao Colégio Estadual Helena Colodi aconteceu ontem de manhã. O assassino entrou na escola, disse que ia pegar um histórico escolar. Foi até o pátio e atirou contra os alunos. O delegado, que investiga o caso, disse que, em depoimento, o atirador confirmou que estudou no colégio até 2014 e que planejou o crime. Segundo o Ministério Público, o assassino também já tinha sido denunciado por tentativa de homicídio em outubro do ano passado. Além do atirador de 21 anos, que foi preso dentro do colégio, a Polícia Civil prendeu outro homem também de 21 anos, suspeito de ter participação no planejamento do crime. Hoje cedo, a nossa equipe conversou com o Seu Joel. Foi ele que entrou no colégio e conseguiu conter o assassino. Ele disse que entrou se passando por policial e também informou a polícia que levou de 2 a 3 minutos para chegar ao local. Seu Joel contou que vota no colégio e conhece os pais e alunos, porque trabalha a uma quadra da escola. Ele estava trabalhando quando ouviu os tiros. Eu vi que daí tinha um tiro lá dentro lá e eu entrei para dentro para ver o que eu podia fazer para salvar as crianças lá dentro. Porque todo mundo estava na correria, correndo, correndo e eu me senti que eu tinha que fazer alguma coisa. Entrei lá dentro daí e me deparei com um rapaz lá no fundo lá. Ele estava atirando umas hidraças lá e, de repente, virando no outro corredor, se encontramos os dois juntos e eu me identifiquei como polícia. Daí eu falei, policial, para e ele conseguiu dominar ele lá, detei ele no chão e segurou ele lá até a policial chegar. Nossa, que coragem, né? E efetou uma tragédia ainda maior. Olha, a Polícia Federal prendeu três pessoas numa operação contra falsos médicos. O objetivo é prender os chefes de uma quadrilha que falsifica diplomas de medicina, inscreve falsos médicos nos conselhos regionais da profissão e vende atestados. Os mandados de busca e apreensão e de prisão também são cumpridos hoje em cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Essa investigação começou em abril do ano passado, quando duas pessoas foram presas em flagrante na sede do Conselho Regional de Medicina do Rio, tentando obter registros profissionais com documentos falsificados. Uma luz verde que passou pelo céu do Brasil nessa noite deixou muita gente curiosa. A Aline, a Guerra, vai contar pra gente o que era, Aline. Era um pássaro, um avião, visita extraterrestre. Bom dia pra você. Será uma visita de outro planeta, Ana? Ó, calma que eu já explico tudo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Primeiro, nós vamos ver as imagens que recebemos de várias partes do Brasil. Olha só. Aqui em Belo Horizonte, a luz no céu parecia uma estrela cadente. No sul de Minas, teve morador pensando se tratar da visita de extraterrestres. Ué, o que é isso? Olha lá! Ué, nunca... É o Eta de bicicleta? Ué, é lá! A bola de fogo também foi vista em cidades de Goiás e do interior de São Paulo. Cara, o troço tava pegando fogo! O que é aquilo? Apesar de muita gente achar que a luz era de uma nave espacial, não foi desta vez que recebemos uma visita de outro planeta. A Rede Brasileira de Observação de Meteoros confirmou se tratar de um bólido. Um meteoro brilhante que explodiu depois de entrar na atmosfera terrestre. Este astrônomo explicou o fenômeno. Um meteoroide, uma pedra, que entra com altíssima velocidade na nossa atmosfera. Aí ela vai atritando com o ar. Devido ao atrito com o ar, ela vai aquecendo. Se partes dela aquecem muito mais do que outras partes, isso cria uma tensão naquela estrutura que faz com que aquela estrutura exploda em várias partes, se quebra em várias partes. Algo semelhante quando a gente, por exemplo, esquece um prato na chama de um fogão ou um copo na chama de um fogão e, de repente, devido a essa tensão, por diferenças de temperatura na estrutura, aquela estrutura explode como se fosse uma bomba. E os especialistas dizem ainda que este é um fenômeno raro que durou cerca de 30 segundos e que, pela velocidade, o meteoro se dissolveu, dissolveu no ar. É isso, Ana Paula? Esclarecido o mistério. Obrigada, Aline. Até já. Vamos falar agora de previsão do tempo. Olha, os temporais voltam a atingir o Nordeste e o frio ganha força no Centro-Sul. Marcelo Pereira já aqui com os detalhes do tempo nessa terça-feira. Bom dia, Marcelo. Oi, Ana, bom dia pra você. Olha, uma terça-feira de contrastes pelo Brasil, viu, Ana? Oi, pessoal, bom dia pra vocês também. As temperaturas tendem a continuar baixas, variando bem pouco. Isso significa que o frio persiste durante as noites, madrugadas e manhãs. E só as tardes devem ser mais quentinhas no Centro-Sul. Santa Catarina tem se destacado no quesito frio. Dá uma espiadinha aqui no telão. Ontem, em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram 6,8 graus abaixo de zero. Ó, deu até pra remontar o famoso boneco de gelo por lá, o Genildo, Genildo. E a geada, porque é feio de geada, né, o gelo da geada. A geada também encobriu de gelo, olha só, a vegetação e até partes de algumas estradas. Hoje fez menos frio em Bom Jardim da Serra. 3,4 graus abaixo de zero. O suficiente pra ter geada de novo. E apesar de estar menos frio, os meteorologistas dizem que qualquer temperatura abaixo de zero, a sensação térmica é a mesma, ou seja, frio demais. E ó, não dá pra esperar calor agora à tarde não, tá? Hoje só 20 em Porto Alegre, 22 em São Paulo. No Rio melhora um pouco com 27, BH com 25, Campo Grande com 26. Mas ainda sopra um vento geladinho. Falando de chuva, os temporais atingem quatro capitais hoje. São Luís, Salvador, Aracaju e Belém. No Rio Grande do Sul até volta a chover, mas sem risco de chuva grossa. Já subiu pra 15 o número de mortes causadas pelo ciclone que atingiu o Estado. As buscas pela pessoa desaparecida em Caraá continuam, tá? Já são 7 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas no Estado. E o inverno chega amanhã, bem pertinho do horário do almoço, às 11h58. E eu me despeço abrindo a janela aí pro Rio de Janeiro, Ana, onde já tá frio. Hoje o dia começou gelado, pelo menos na zona oeste da cidade, com 13,3 graus. E com o inverno o frio vai ganhar força. Ana, bom dia pra você. Já estamos esperando por ele. Obrigada, Marcela. Até amanhã. Começa hoje o julgamento do brasileiro acusado de matar a ex-namorada na Austrália. Isso foi há cinco anos. Esse homem foi preso aqui no Brasil. O julgamento vai ser aqui. Diego Aydar tá acompanhando ao vivo. Bom dia, Diego. Oi, Ana Paula. Bom dia pra você e pra todo mundo. O julgamento tá previsto pra começar às 10 horas da manhã, aqui nesse prédio da Justiça Federal, no centro do Rio. A polícia da Austrália concluiu que Mário Marcelo Santoro matou Cecília Haddad no apartamento dela em Sidney, no dia 28 de abril de 2018. A necrópsia feita no corpo indicou lesões que indicam que ela tentou se defender do ataque. De acordo com a polícia, Mário Marcelo pegou o carro de Cecília e levou o corpo até a beira de um rio, e jogou na água com pesos amarrados. Imagens de câmeras de segurança reveladas pelo Fantástico neste domingo mostram que Mário Marcelo foi até o apartamento que havia alugado. Ele chegou descalço, com os pés molhados, que deixaram pegadas. Mário Marcelo ainda trocou de roupa na lavanderia do prédio e saiu novamente com o carro de Cecília para a estação de trem, onde abandonou o carro. O corpo de Cecília foi descoberto por remadores no dia seguinte ao crime. E duas horas depois da localização do corpo, Mário Marcelo já desembarcava aqui no Brasil. Ele chegou a antecipar em dois dias uma viagem que já estava marcada. A defesa de Mário Marcelo disse que tem convicção na tese que será apresentada hoje aqui no julgamento, e a gente vai acompanhar todos os detalhes desse caso. Ana Paula. É isso. Obrigada, Diego, pelas informações. E a seguir, começa a valer hoje a regulamentação do mercado de criptomoedas. A gente vai explicar o que muda. A Rússia lança novos ataques contra várias cidades da Ucrânia. E a corrida contra o tempo para tentar encontrar um submarino turístico com cinco pessoas a bordo antes que o oxigênio acabe. Oito horas e quarenta e cinco minutos agora. A gente volta já. O marco regulatório para criptomoedas entra em vigor hoje. O principal objetivo dessas novas regras é combater fraudes e golpes. Sabina, se o Monado tem os detalhes, Sabina, bom dia para você. Inclusive, alguns desses golpes movimentaram valores altíssimos. Ah, eu diria milhões de reais, viu, Ana? Bom dia para você, bom dia a todos. Nós, inclusive, mostramos aqui no Bom Dia Brasil alguns desses golpes, né? Olha, para especialistas no assunto, a lei agora traz mais segurança para quem quer investir nas criptomoedas. Era como um jogo quase sem regras. Entrava quem queria, com boas ou más intenções. Foi por isso, segundo especialistas, que os crimes se proliferaram usando as criptomoedas como isca. Agora, o Banco Central vai ser o responsável por autorizar, monitorar e regular a prestação de serviços das operadoras de criptoativos. Ninguém vai poder trabalhar sem a liberação do Bacen. Nós teremos regras específicas de identificação dos usuários, dos clientes, né? Exigência de capital mínimo, exigência de normas que envolvam aí o controle da lavagem de dinheiro. E até capital também mínimo para operar e, eventualmente, até um seguro. Em 2021, Cláudio Oliveira, conhecido como o rei do Bitcoin e dono de uma corretora, foi preso. Ele simulava operações de compra e venda do criptoativo. Um bilhão e meio de reais foram desviados de quase sete mil clientes. A lei, que começa a valer agora, quer dar mais segurança a quem investe nestes ativos e evitar que casos como o do jogador de futebol Gustavo Scarpa se repitam. Ele perdeu seis milhões de reais ao investir numa empresa que prometia lucro com moedas virtuais, mas que passou a ser suspeita de pirâmide financeira. Além de criar formas de controlar e de fiscalizar esse mercado, a lei também impõe penas mais duras para quem cometer fraudes com moedas virtuais. Uma das novidades é que o crime de estelionato, o famoso 171, que ia enganar alguém para conseguir dinheiro, ganhou mais um parágrafo, o 171A, específico para quem usar criptoativos para aplicar golpes. A pena é de quatro a oito anos de prisão. A diretora de uma empresa de tecnologia que criou um criptoativo diz que a regulação dá mais garantias para os investidores. A partir de agora você vai ter toda uma diferenciação de projetos que têm condições de entregar aquilo que prometem e uma lei que vem para assegurar que aquilo está acontecendo. Este economista lembra que mesmo com a lei, o consumidor tem que estudar bem qualquer investimento antes de aplicar dinheiro. O Brasil escolheu considerar um meio de pagamento, ficar debaixo do Banco Central como se fosse um câmbio. Você compra e vende dólar, compra e vende euro, compra e vende yen, compra e vende bitcoin. As criptomoedas em geral vão continuar sendo muito voláteis. E é importante o investidor saber quando ele entra nisso. Ele pode ganhar muito, mas ela pode despencar também. Olha, nos três primeiros meses desse ano, o mercado de criptoativos movimentou mais de 45 bilhões de reais aqui no Brasil. Foi um aumento de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são da Receita Federal, viu Ana? Obrigada, Sabiana. Até já. Equipes de resgate correm contra o tempo para localizar um submarino turístico que levava um grupo para visitar os destroços do naufrágio do Titanic. Candice Carvalho acompanha. Candice, bom dia para você. Tem uma preocupação enorme aí, porque o estoque de oxigênio para a tripulação não deve durar muito mais tempo, né? Ana, bom dia. Isso é um grande problema. Bom dia a todos. O que eu estou usando a estimativa é que o submersível Titã, ele tem agora menos de 50 horas. Isso é cerca de dois dias de oxigênio restante. Mas os especialistas dizem que numa situação em que as pessoas estão nervosas ou agitadas, se consomem mais ar. Então essa reserva pode durar menos tempo. Uma outra preocupação das equipes de busca é com a pressão atmosférica. Porque se o submarino tiver descido a uma profundidade muito grande, a pressão pode aumentar a níveis que chegam a ser insuportáveis para o corpo humano. As guardas costeiras do Canadá e também dos Estados Unidos concentram as buscas numa região a 600 quilômetros da costa leste do Canadá, com aviões, barcos, sonares para busca de baixo d'água. As condições do mar não tão boas, ondas de mais de 2 mil metros e também muita neblina naquela área do Oceano Atlântico essa semana. Até agora, nenhum sinal do submarino turístico. Ele perdeu contato 1 hora e 45 minutos depois do início da descida para chegar ao Titanic. Isso foi no domingo de manhã. Esse equipamento não é um equipamento autônomo como um submarino de grande porte, por exemplo. Por isso, ele é carregado por um navio na superfície do mar por mais de 600 quilômetros e só depois submerge até a região onde estão os destroços do Titanic. São cinco pessoas a bordo, entre eles um empresário paquistanês e o filho dele, também um empresário explorador britânico. A imprensa internacional diz ainda que o fundador da empresa Ocean Gate, que é responsável por essa expedição, e também um explorador francês, que é conhecido como o maior especialista no naufrágio do Titanic, estão nesse submarino. Essa viagem, para vocês terem uma ideia, custa o equivalente a pouco mais de 1 milhão de reais por pessoa. Cada passageiro tem que assinar um termo de responsabilidade que cita três vezes o risco de morte durante a expedição até o Titanic. Eu lembro que o Titanic naufragou em 1912, na viagem inaugural, depois de atingir um iceberg. Na época, era o navio de passageiros do mar, o navio de passageiros do mundo. Mais de 1.500 pessoas morreram e os destroços foram encontrados só 70 anos depois, em 1985, a quase 4 mil metros de profundidade. Ana. Portando buscas aí hoje dificultadas pelas condições do mar, né, Candice? Com ondas de mais de dois metros de altura. Vamos seguir acompanhando. Obrigada pelas informações. A Rússia lançou bombardeios noturnos contra várias cidades da Ucrânia. Cecília Malanja aqui com os detalhes desses ataques. Cecília. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, foram dezenas de mísseis e drones lançados contra diferentes regiões da Ucrânia. Três grandes cidades registraram ataques. A capital Kiev, Zaporizhia, no sul, e Lviv, no extremo oeste do país. Em Kiev, a prefeitura diz que o sistema de defesa aérea derrubou mais de 20 drones, destroços, atingiram casas, mas ainda não há notícia sobre feridos. Em Lviv, autoridades locais afirmam que mísseis atingiram infraestrutura crítica, mas também não falaram em vítimas. O ministro da defesa russo ameaçou atacar os centros de poder da Ucrânia se armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente forem usadas contra a Crimeia. Sergei Shoigu diz que o governo ucraniano planeja bombardear essa região, anexada ilegalmente por Moscou em 2014, com foguetes de longo alcance doados pelos Estados Unidos. Já o presidente americano Joe Biden alerta que o risco de Vladimir Putin usar armas nucleares táticas é real. Belarus, aliada incondicional de Moscou, recebeu essas armas e o presidente Alexander Lukashenko disse que está pronto para usá-las se for ameaçado. Lembrando que Belarus faz fronteira com o norte da Ucrânia. Obrigada, Cecília. Em instantes, o governo dobra o valor do chamado mínimo existencial, que fica protegido da cobrança de dívidas. O número de brasileiros que renegociaram dívidas com bancos este ano subiu mais de 20%. Agora, 8h57? A gente volta já. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que aumenta o valor mínimo que os bancos não podem tomar dos superendividados. O chamado mínimo existencial dobrou de R$ 303,00 para R$ 600,00. Essa, então, é a renda mínima considerada para pagar as despesas básicas e, por isso, não pode ser comprometida com o pagamento de dívidas. E cada vez mais brasileiros estão correndo para renegociar dívidas. Mais de 2 milhões de concretos foram revistos no último mutirão da Federação dos Bancos. E, Heraldo, tem de tudo, né? Vai desde dívidas de cartão de crédito até contas de luz, despesas básicas. São dívidas que não podem esperar, Ana Paula, chamadas despesas recorrentes. Por isso, o número de pessoas que estão renegociando aumentou em 21% na comparação com o mesmo período do ano passado. A promessa no governo federal é para quem ganha até dois salários mínimos poder recorrer em breve a um programa para limpar o nome. Profissionais que trabalham com finanças pessoais orientam. Para eles, mesmo quem está fora da faixa de renda deve aproveitar o momento para conseguir taxas de juros mais baixas. Uma boa negociação pode ajudar muito o endividado. Com as parcelas, os juros, o prazo de pagamento. Deu para respirar. E a melhor coisa que tem é um nome limpo, né? Que é você senta e dorme tranquilo. Eu renegocio anualmente, praticamente, que a gente só anda apertado, né? Muito bom, porque muitas pessoas precisam, né, disso. Pois foi assim que dois milhões de contratos foram revistos no último mutirão em março. 21% a mais de negociações que não mutirão do ano passado. Mais da metade com bancos, financeiras e cartões de crédito. Para quem ainda não refinanciou as dívidas, esse ano ainda terá o programa Desenrola lançado pelo governo. Quatro dos principais bancos do país já confirmaram que vão participar. E vão poder ser renegociados os débitos com bancos, lojas, companhias de água, luz e telefone, por exemplo. Será tudo online, segundo o governo, fácil de operar. Numa plataforma criada para isso. Em julho, a gente começa a fazer o cadastro dos credores no programa. Como condição para o cadastro, a gente vai ter a desnegativação pelos bancos das dívidas até 100 reais. Isso em julho. Em agosto, a gente vai fazer o leilão dos créditos para definir aqueles que serão contemplados. E a partir de setembro, a gente vai ter o programa disponível para toda a população. Mas fora mutirão e programas específicos, a qualquer hora é possível renegociar dívidas e fazer portabilidade de banco em busca de melhores condições. E segundo dados do Banco Central, esse movimento só cresce. Em março, quase meio milhão de pessoas trocou de banco. O caminho ideal, segundo economistas, é chegar com uma proposta. Você oferece o que você tem de dinheiro para pagar. Olha, eu preciso liquidar a dívida, não tenho condições. E oferece aquilo ali. E se o banco regatear, dizer não, não desiste. Você vai, junta mais um pouquinho, volta lá. Você tem que aproveitar esse período para liquidar a dívida. E ter sempre em mente. Nunca fazer empréstimo em terminal eletrônico, nunca fazer empréstimo pelo celular. Você tem que chegar para o gerente e dizer, eu quero que você negocie uma taxa boa para mim. O presidente Lula sancionou com quatro vetos a lei que organiza a estrutura dos ministérios. As mudanças feitas no Congresso tinham esvaziado poderes dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Um dos trechos vetados retira do Gabinete de Segurança Institucional a atribuição de coordenar as atividades de inteligência federal e passa para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Foi vetado também o trecho em que o Ministério das Cidades iria monitorar o saneamento em territórios indígenas e foi retirada a gestão de recursos hídricos que seria comandada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Agora caberá ao próprio Congresso manter ou derrubar os vetos do presidente. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que os pousos e decolagens do aeroporto Santos Dumont, no Rio, vão começar a ser reduzidos gradualmente a partir de outubro. Em janeiro do ano que vem, o governo federal vai começar a implantar a decisão de deixar no Santos Dumont apenas voos para Brasília e São Paulo. Essas medidas vão ser tomadas para reverter o esvaziamento do Aeroporto Internacional do Galeão. Nós já tínhamos combinado de fazer a partir de outubro uma redução de horários para que os voos pudessem ficar menos frequentes aqui no Santos Dumont. Conforme ficou combinado entre o presidente Lula, o prefeito e o governador, a partir do ano que vem nós vamos reduzindo as rotas gradualmente para deixar aqui então só as que são Brasília e São Paulo. Todo mundo se esforçando para que o Galeão volte a ter aquela capacidade plena. Na volta do intervalo, o presidente Lula chegou agora há pouco na Itália, primeiro destino de uma viagem de quatro dias pela Europa. E senadores podem começar a votar hoje a nova regra fiscal para controlar os gastos públicos. Nove horas e sete minutos? A gente volta já. O presidente Lula acaba de desembarcar em Roma para visitas de quatro dias à Europa. Nossos enviados especiais, Bianca Rottier e Felipe Baiton, estão lá na capital italiana. Bom dia, Bianca. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. O presidente Lula pousou agora há pouco aqui em Roma. Do aeroporto, o presidente vem para este hotel no centro da cidade, perto do Vaticano. Neste primeiro dia, a agenda oficial prevê apenas um encontro com o professor Domenico De Masi, sociólogo, autor do best-seller Ócio Criativo, que visitou o presidente Lula na prisão em 2019. Amanhã, o presidente também vai se reunir com outra personalidade que o visitou na prisão em Curitiba, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. Lula vai se reunir ainda com o presidente italiano, Sérgio Matarella. Não há encontro previsto com a primeira-ministra de extrema-direita, a Georgia Meloni, segundo o Itamaraty, por incompatibilidade de agenda. O encontro mais aguardado por aqui vai ser com o Papa Francisco, com quem Lula já esteve duas vezes. Os principais temas vão ser a guerra na Ucrânia, a desigualdade no mundo e o combate à fome. Na quinta-feira, Lula segue para a França, onde vai ter dois dias de agenda cheia, incluindo encontros com o presidente francês Emmanuel Macron e um discurso a convite do líder da banda Coldplay, Chris Martin, num evento de música em frente à Torre Eiffel, para chamar a atenção para as mudanças climáticas. Ana Paula. Ok, obrigada, Bianca. E por aqui, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começa hoje a votação da nova regra fiscal para controlar os gastos públicos. O texto aprovado na Câmara deve sofrer alterações. Como é que são as negociações, Geraldo? Em clima de definição no Senado, depois da Câmara, Ana Paula. Entre os senadores, já há indicativo de alterações no projeto, que foi aprovado pelos deputados. O texto original, remetido pelo governo Lula ao Congresso, para substituir o teto de gastos, estabelece que as despesas públicas só poderão crescer se houver aumento da receita. Esse é um dos desafios para lideranças no Congresso. Daí, articulações políticas em torno da análise do conteúdo que vai sendo negociado, inclusive com a área econômica do governo. A repórter Joconda Brasil está no Senado nesse momento e tem mais informações. Aqui está ela. Bom dia, Joconda. Geraldo, bom dia a você, um bom dia a todos. O relator no Senado, Omar Aziz, está reunido nesse momento com o deputado Cláudio Cajado, que foi o relator do arcabouço fiscal na Câmara. Eles estão negociando possíveis mudanças no texto antes da apresentação do relatório. Omar Aziz quer retirar das limitações orçamentárias da nova regra fiscal o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Ele também avalia mexer na fórmula usada para calcular a inflação, o que impacta diretamente no dinheiro que vai ser liberado para a preparação do orçamento do ano que vem. Se o Senado modificar o texto que veio da Câmara, os pontos alterados terão que ser novamente votados pelos deputados. A sessão aqui na Comissão de Assuntos Econômicos começa com a audiência pública sobre o tema. São três convidados, entre eles a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit. Existe a expectativa de que haverá um pedido de vistas. Nesse caso, o relatório de Aziz só deve ser votado na CAI amanhã, e sendo aprovado, segue direto para a votação no plenário do Senado ainda nesta quarta-feira. Heraldo. O governo tem urgência em aprovar o novo modelo fiscal, porque é considerado, inclusive pela área econômica do governo, indispensável para a elaboração do orçamento da União do ano que vem, com regras mais sólidas. O prazo para a entrega da proposta orçamentária da União ao Congresso Nacional vai até o dia 31 de agosto. Eu volto agora com você, Ana Paula, meu bom dia também, a nossa Miriam Leitão. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana Paula. Bom, Miriam, aqui já para explicar para a gente melhor que mudanças são essas que estão sendo propostas no texto da nova regra fiscal. Com essas mudanças vem alguns problemas também, né, Miriam? Sim, vem problemas. Isso que a Jô, quando eu estava dizendo, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil, qualquer mudança no Senado volta para a Câmara e demora um pouco mais a aprovar o arcabouço. Mas o que está se pensando em mudar? O senador Omar Aziz quer tirar do controle de gastos, do limite de gastos, o Fundeb e o Fundo do Instituto Federal e quer mudar essa forma de corrigir a inflação, quer dizer, qual o período de inflação que corrige o orçamento. Porque o que o ministro Fernando Haddad tinha proposto é de fazer assim, faz de janeiro a junho e depois projeta o final, os últimos anos, os últimos meses do ano. Isso porque ele tem que entregar, como disse o Heraldo, até 31 de agosto a proposta de orçamento. Mas, na Câmara, eles fizeram uma outra coisa, que é o ano terminado em junho, seis meses do ano anterior, seis meses desse ano, então corrigiria o orçamento do ano que vem. Mas isso aí, esse ano, em junho, vai ser a menor inflação acumulada em 12 meses. Então isso aí reduz o espaço de gasto. Então estão nessa discussão. Cláudio Cajado, quando chegou agora no Senado, ele disse que ele não concorda com essas mudanças. Vamos ver como é que isso termina. O importante é fazer uma mudança que seja negociada com a Câmara, para a Câmara votar rapidinho e liberar. O que significa para a economia ter essa nova regra fiscal, Miriam? Água e vinho. Uma mudança completa, Ana Paula. Então é importante você ter aberto o panorama. O que você tinha antes do arcabouço? Tinha o fato de que o teto de gasto tinha sido desmoralizado no governo Bolsonaro por várias manobras para furar o teto. E tinha também a fama que o PT tem de ser gastador. Então você tinha duas incertezas. E o que que fez o arcabouço? O arcabouço falou, olha, vai evoluir a despesa e a receita. Vão evoluir nesse arcabouço aqui, dessa forma. Então tira duas incertezas e coloca mais previsibilidade nas contas públicas. Essa é a diferença e por isso que o orçamento, que o arcabouço é importante. E quando tem mais previsibilidade, tem menos inflação. Bate no seu bolso. É. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. E depois do intervalo, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vaz, que chega ao Congresso para ser ouvido daqui a pouco na CPI dos atos golpistas. A Polícia da França faz buscas numa investigação contra desvio de dinheiro público para as Olimpíadas de Paris. E os últimos preparativos para o amistoso da seleção hoje, contra o Senegal. Nove horas e dezessete minutos agora, a gente volta já. Para as nossas últimas notícias, hoje começando pelo Heraldo, porque as polícias civis do Distrito Federal e de Goiás fazem uma operação neste momento contra uma quadrilha que vendia dados pessoais na internet. Heraldo. Na polo, os policiais estão em ação neste momento. Mandados de busca e apreensão, prisão temporária, bloqueio de contas bancárias e criptomoedas. Sites foram tirados do ar pela polícia para desarticular quadrilha que vendia na internet informações sigilosas de milhões de brasileiros. Esses dados eram usados para cometer diversas fraudes, como elaboração de dossiês contra autoridades públicas. E nós vamos seguir acompanhando também aqui no Planalto Central do Brasil, já nas últimas notícias. Nós temos informações sobre a CPI dos atos golpistas. Começa em instantes. O primeiro a ser ouvido pela comissão será Silvinei Vázquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa etapa de depoimentos serve para esclarecer ataques à democracia, incluindo invasões às sedes dos poderes da República em Brasília. Bom dia. Bom dia a todos. Sabina. Aqui em São Paulo, a gente se despede falando da venda de ingressos para o show extra da cantora Taylor Swift, na capital paulista. A polícia, em operação com o Procon, deteve 25 suspeitos de serem cambistas. Todos estavam na fila, com vários cartões de outras pessoas, e não conseguiram explicar de quem eram esses cartões e nem para quem eram os ingressos que queriam comprar. Segundo a polícia, tem cambista, olha, vendendo ingresso a até 12 mil reais, acredite. A pena para esse tipo de prática é de ir até dois anos de prisão. As investigações continuam. Bom dia a todos. A última notícia, né, Sabina, porque está um sufoco e os fãs têm passado muito aperto para comprar esses ingressos, as pessoas ficam há um tempão na fila e não conseguem. Cecília. Bom, o brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da Nissan, entrou na justiça libanesa com uma ação de 1 bilhão de dólares contra a montadora japonesa. Ele alega danos morais e financeiros. Ghosn foi preso no Japão em 2018 e acusado de má conduta financeira. Na época, negou a acusação e disse que sua detenção fazia parte de uma conspiração dos executivos da Nissan para bloquear uma fusão com outra empresa. Agora é foragido da justiça japonesa no Líbano. Boa terça, gente. Até amanhã. É isso. O Bom Dia Brasil vai ficando por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Fica agora com o encontro. Espero você aqui amanhã de novo. Até lá. Ótimo dia para todo mundo. A gente se vê. Dettória. Fica agora com o tempo.